Gente, o material que não chega, já tô ficando preocupada. Já tá quase na hora, o pessoal da Associação dos Moradores deve estar esperando por nós. E a concentração vai ser na praça da igreja, Tereza? Vai. A gente sai de lá, dá uma volta no quarteirão e terminamos aqui em frente. Ah, ainda bem que a passeata vai ser pequenininha, né? Olha só, eu não posso andar muito não, sabe? Eu tô com duas hermes lombares e uma cervical. Ai, gente, caminhar é bom, desenferruja. Não, mas a coluna dele, ó, já é pra ir pro lixo. Eu não estou falando da coluna dele, eu estou falando de você. Aliás, de você não, do teu espírito de cidadania que tá bem ferrujado, né? Porque você é o tipinho de gente que fala, 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 mas não faz é nada. Ó, chegou o material aí. Opa! Antes que eu fico nervoso. Tudo prontinho, faixa, cartazes, o kit completo. Muito bem, Pedro. As faixas, a negociação com a Associação dos Moradores, você tá de parabéns. Fez um belo trabalho, hein? Ah, imagina, eu já fiz tanta faixa pra clube de subúrbio. E a do Alundina também, eu já conheci. Então, vamos lá, galera. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pela paz! Chega de violência. Queremos tolerância e entendimento. Queremos paz. Queremos paz. Violência não! A paz e a solução! Violência não! Fazendo a união da paz entre os povos. Se você continuar com essa mão em mim, eu vou entender isso como uma declaração de guerra. Que isso? Que mulher mais oriçada! E o que você veio fazer aqui? Violência não! A paz é a solução! É uma coisa que eu nunca pensei que ia haver. Você me movimenta a favor da paz? Eu? Tu tá enganado comigo, cara. Eu sou super da paz. Mas o que eu posso fazer? Esses folgados ficam me provocando. Ao invés de passear, Tereza devia expulsar esse suburbano do colégio. Mas tá tranquilo, porque o que é dele tá guarda. Como se esse circo fosse adiantar alguma coisa. Foi, Anja. Toma morada por quê? Ah, Theo, esse movimento vai mudar a vida de ninguém. É coisa de burguesinho mesmo. De dia faz protesto contra a violência, e de noite vai pra boate e puxa a briga. Vem cá, cadê o Pedro, hein? Deve tá circulando, né? Lei da organização. Violência não! A paz é a solução! 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 Violência não! Violência não! Despeza, o que você fez? Tá falando comigo agora? Pensei que não fosse mais me dirigir a palavra. Eu não te vi, tava distraída. Bacana você tá aqui. Principalmente depois do que aconteceu com seu irmão, né? Eu só quero que a gente volte a ter um clima bom no colégio, como era antes de... Antes do seu irmão levar aquela pedrada na cabeça? É, Pedro. Antes do Fred ficar hipilético, antes da minha família virar de cabeça pra baixo. E do garoto. Porque eu me apaixonei ter mudado tanto, mas tanto que eu não consigo mais reconhecer. Eu não mudei, Catarina. Eu ainda sou aquele cara que quando olha pra você, esquece de tudo em volta. Ô, Pedro, tava te procurando. Você se perdeu da gente? Mas o que é isso? O que que tá acontecendo? Tudo bem, Tereza? O que que você tá fazendo, Fausto? Isso aqui não é um protesto pela paz. Eu sou pai de uma vítima da violência. Mais do que ninguém, eu tenho o direito de protestar. E não existe paz sem justiça. E justiça é bandido na prisão. Teu Lopes na prisão! 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 Teu Lopes na prisão!